Do clássico e imponente ao delicado e natural, a madeira é um material super versátil e queridinho de diversas estéticas decorativas. Para apostar na decoração com madeira, você pode fazê-la de forma discreta ou dando destaque ao revestimento. Aproveite os diferentes estilos e espécies de madeira disponíveis para incorporar nos mais variados estilos decorativos. Sendo assim, descubra como complementar os cômodos da sua casa e torná-la mais aconchegante e convidativa com os benefícios estéticos da madeira. E no vídeo de hoje, vou te dar 5 dicas para decoração com madeira em casa. Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo toda terça e sexta aqui no canal. E me segue lá no Instagram, arroba Arquidênia. A primeira dica são os tipos de madeira para decoração. Com diferentes espécies de árvores e novos processos industriais, são muitas as opções de madeira que podem ser usadas na decoração da sua casa. Sendo assim, podemos inicialmente dividi-las em madeiras naturais e madeiras industriais. Entre as naturais, encontramos o material em sua verdadeira forma, sendo mais resistente e durável. Além disso, as peças ou revestimentos feitos com essa opção se mostram escolhas sofisticadas e de beleza exuberante para o decor. Algumas das espécies mais usadas são madeira de demolição, carvalho, cedro, cerejeira, freijó, imbuia, ipê, mogno, pinos e pinho. De valor mais em conta, as opções industriais também podem ser mais ecológicas, reaproveitando sobras. Estas são bastante usadas para criar a estrutura de móveis e recebendo pintura ou lâmina por cima. São as mais conhecidas, MDF, MDP e compensado. A dica número 2 é a decoração com madeira nos revestimentos. Uma opção de uso comum para madeira na decoração é nos revestimentos da casa. Assim, muitos cômodos contam com pisos amadeirados. Para isso, é possível apostar na versão natural do material, assim como em variações chamadas de laminados. Sendo assim, conquiste um visual mais rústico, optando pela decoração com madeira de demolição no chão, reaproveitando tábuas usadas em outras casas ou que imitam o visual desta variação. Já para uma estética mais polida e sofisticada, escolha versões de madeira maciça. Ainda em revestimentos, é possível usar a madeira em forma de painéis nas paredes. Assim, é possível esconder fios atrás do rack da sala, por exemplo. Além disso, a decoração com madeira na parede permite que o espaço se torne mais acolhedor e aconchegante. A dica número 3 são materiais que combinam com a madeira. Super versátil, a madeira pode ser combinada com diferentes estilos, cores e materiais. Sendo assim, se optar por um decor industrial, por exemplo, mescle o revestimento com ferro e cimento. Diferentes tecidos também complementam a sensação de conforto transmitida pela madeira. O único cuidado é quando combinamos diferentes tipos de madeira. Para isso, prefira seguir uma mesma estética e tonalidade entre as espécies. Assim, o resultado se torna mais harmônico e sofisticado. A dica número 4 é apostar em tratamentos para peças de madeira em ambientes úmidos. Seja para áreas externas, banheiros ou cozinha, se o ambiente sofrer com a umidade e alta incidência de luz, é indicado tratar as peças em madeira. Um verniz impermeabilizante muitas vezes já soluciona a questão e torna seus produtos mais resistentes. A quinta dica são os móveis em madeira. Outra forma de apostar na decoração com madeira é através de móveis produzidos neste material. Dos clássicos aos rústicos, esses podem ser feitos na opção maciça ou apenas com acabamento que imita madeira. Transmitindo a sensação de aconchego, característica do revestimento. Além das peças com estética natural da madeira, os móveis também podem receber pinturas. Assim, os itens ganham um visual mais moderno, além de se encaixarem em diferentes estilos decorativos. E como eu sei que vocês adoram móveis de madeira, gravei um vídeo em uma loja de móveis e vou mostrar aqui para vocês. As opções são lindas, espero que vocês gostem. Vou deixar na descrição deste vídeo meu ebook, O Poder das Cores. Não deixe de conferir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL